Assim está o céu nos altos da Serra de São Francisco às 9 horas da manhã do dia 21 de setembro de 2021. Agora vamos ver os versículos do dia na bibliaonline.com.br. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Isaías 41, Isaías capítulo 40, versículo 1. E sabendo-o, a multidão os seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. Lucas 9, 11. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 11. Vamos repetir. É sobre Jesus. E sabendo-o, a multidão os seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 11. Que maravilha! Jesus recebia a multidão. Jesus falava do reino de Deus. Jesus sarava os enfermos, sarava os que necessitavam de cura. Aleluia!